Olá pessoal, eu sou a Glorinha Moreira e vou falar para vocês sobre um procedimento que eu fiz procedimento dentário, né, com dentista, cirurgião dentista, implantodotista, não sei se é assim que fala que é o implante de protocolo, né, eu fiz esse procedimento do protocolo e aí eu gostaria de estar passando para vocês como que foi o procedimento, a cirurgia em si, a recuperação, vou contar tudo para vocês, muita gente às vezes gostaria de estar fazendo esse procedimento e tem medo, tem dúvida, porque normalmente quando eu pesquisei no YouTube e no Google, eu não encontrei depoimento de pessoas que fizeram esse tipo de procedimento, eu encontrei os dentistas explicando como que é, mas não encontrei o paciente explicando como que foi o procedimento em si. Então, eu resolvi fazer esse vídeo para aquelas pessoas que, como eu, que queriam ter uma opinião da própria pessoa que fez o procedimento e não conseguiu ter. Então, assim, eu estou fazendo esse vídeo para poder explicar tudo para vocês. Eu perdi os meus dentes, perdi não, eu estava perdendo meus dentes devido a um problema de perondontite, depois da minha gravidez, eu comecei a ter problemas nos meus dentes, começou a sangrar muito e logo eles começaram a ficar com mobilidades, mole, na verdade, né. Era para mim ter feito esse procedimento com o dentista há dez anos atrás e nessa época eu não tinha condições financeiras para fazer e o procedimento, o dentista, ele não facilitava tanto igual facilita hoje, né. Hoje até em dez vezes você consegue pagar um tratamento desse. Na época era só até em cinco vezes e aí eu não tinha, e era só no cartão e eu não tinha limite no meu cartão para colocar aquele valor que era em apenas cinco vezes para poder estar pagando. Então, por causa disso, eu fiquei dez anos sem fazer, só agora que eu consegui fazer. Fui juntando dinheiro e fiz a vista, paguei a vista e fiz o procedimento. Primeiro eu vou falar para vocês da escolha do dentista, como escolher um profissional para estar fazendo esse tipo de procedimento. Eu escolhi a clínica sempre sorrindo e o meu dentista foi o doutor Richard, porque há dez anos atrás eu ia fazer o procedimento com ele. Cheguei a pegar um orçamento com ele e ele já era dentista, ainda é, há dez anos atrás fazendo esse tipo de procedimento. Então, o que eu avaliei? Se há dez anos atrás ele ia fazer o procedimento em mim, ele fez um orçamento para mim e ele está lá no mesmo lugar fazendo o mesmo procedimento. Então, ele já tem uma experiência pelo menos de dez anos de experiência nessa área. E não deve ter tido problema nenhum, né, para ele, dez, né, porque ele está lá, continua lá fazendo, né, já há mais de dez anos. Outra coisa que eu procurei me informar, eu fui no, eu fui no, no site da, na página deles, fui lá nas, 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 onde você dá, é, pontuação para eles, né, para ver se tem reclamação, se tem, se tem elogio, reclamação. Não encontrei reclamação dessa parte. Foi no, no reclame aqui, também não encontrei. Então, eu procurei a clínica para fazer o procedimento. No meu caso, foi tudo feito em apenas sete dias. Tirei onze dentes, porque eu já tinha perdido alguns. Em apenas sete dias eu tirei onze dentes da minha boca. Já coloquei, olha como é que tá bonito. Onze dentes da minha boca e no mesmo dia ele colocou os implantes, os parafusos. Ele furou e colocou os parafusos. Foram quatro parafusos, todos colocaram no mesmo dia que tirei os dentes e deu os pontos. É, dois dias depois, no meu caso foi tipo carga imediata, né, dois dias depois eu voltei para fazer o molde e em apenas, aí depois eu voltei no outro dia depois, voltei umas quatro, cinco vezes para a prova do molde até ficar tudo pronto. Em sete dias foi colocado os dentes na minha boca. É, vou falar do procedimento, assim, todo mundo tem medo, todo mundo não. Eu creio que a maioria tem medo, porque eu realmente tinha muito medo. Eu tinha medo da cirurgia em si, né, e eu vou falar para vocês que é super tranquilo, gente. Não dói, não dói. Você vai tomar anestesia, lógico, ele vai dar anestesia, sua boca inteira vai ficar dormindo. Ele vai mexendo todos os seus dentes, vai colocar o parafuso e você não vai sentir nada, 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 nada. Porque você vai estar anestesiado. Antes disso, ele te dá um remédio para você tomar um comprimido. A cirurgia em mim durou mais ou menos quase duas horas, praticamente duas horas, né, porque ele tirou todos os dentes, deu ponto, ele furou o osso da boca, colocou os parafusos, né. Então, juntando todo esse procedimento, deu quase duas horas. O que mais que eu vou te falar? Assim, sobre dor a gente não sente, não dói nada. A única coisa que eu senti mesmo foi a gastura, porque eu senti ele mexendo na minha boca, né. A gente sente mexendo na boca, na hora de furar. Realmente teve uma hora que ele usou, parecia que estava furando com uma furadeira mesmo. Um aparelhinho tinha barulho de furadeira mesmo, sabe. Ele afundava o aparelhinho na boca assim, né, e colocava um pouquinho de força, porque ele estava furando o osso da minha boca, né, para colocar os parafusos. Depois ele enroscava os parafusos, né, com a chavinha, né. Eu sentia... Nem vê, a gente não vê. Eles colocam um pano aqui no rosto da gente, ele deixa só o olho, né, e a boca aqui só, um paninho aqui só aqui, ó. Mas mesmo se ele não deixa a gente ver no espelho, para a gente não ficar preocupado, para dar tudo certo, né. Então a gente nem vê, a gente sente. Eu senti, né, ele mexendo, ele furando, o barulhinho a gente ouve, né, ele enroscando os parafusos, apertando. Então eu não saí sentir dor. Tirando isso, acabou a cirurgia, eu não senti dor nenhuma. A única coisa que eu senti foi assim, depois, quando vai... Aí ele dá o remédio para tomar em casa, antibiótico, remédio para dor. Quando vai passando o efeito do remédio, aí eu começo a sentir um pouquinho de dor. Aí a gente toma o remédio de novo e a dor passa. E vai indo. Tomei remédio durante um... Um durou cinco dias, o outro durou sete dias e remédio para dor. O que eu senti dor mesmo, foi na hora de fazer o molde. Mas por quê? Porque no meu caso era carga imediata e tinha acabado de tirar os dentes, eu estava com parafuso na boca. Então na hora dos moldes, doeu mesmo. Eu não vou mentir para vocês, doeu mesmo. Mas foi questão de cinco minutos. Cinco minutos já estava tudo certo, já tirou. Porque ele coloca uma... Eu não sei se é uma barra de titânio, alguma coisa aqui na boca. Então ele aperta, ele coloca o molde, ele aperta porque tem que ficar encaixado na gengiva. E eu estava com ponto ainda, né? Então doeu por causa disso. Mas se você não precisar fazer carga imediata, ou você já não tem os dentes, né? Se você já não tem os dentes, então você não vai estar com a boca cheia de ponto. Você vai estar só onde estão os parafusos, né? Vai ser tranquilo, você não vai sentir dor nem na hora do molde. E se de repente você tirou os seus dentes, você quiser esperar o prazo que eles pedem lá de dois ou três meses. Ou às vezes, dependendo do caso, é seis meses. Você espera, se você puder, que é mais tranquilo. Pelo menos na hora do molde, você não vai sentir nada. Eu senti na hora do molde. Mas é porque eu não pude esperar esse prazo. No meu caso, era dois meses, de dois a três meses. Para cicatrizar os pontos certinho. Eu não pude esperar, porque eu trabalho com excursão e eu precisava estar com os dentes na boca. E era férias da minha filha e já estava voltando às aulas. E eu não queria ir nas minhas viagens. Justo eu que trabalho com excursão, sou guia, com a boca murcha, sem os dentes, a boca cheia de ponto. Então, eu falei que eu queria carga imediata. Até paguei um pouquinho mais caro, porque eu paguei a vice por ser carga imediata. Em apenas sete dias, ele fez o procedimento todinho. E graças a Deus, deu tudo muito certo. Eu não senti nada, não inflamou, não senti nada. Cheguei em casa, fiz o repouso. Lógico, tem que fazer o repouso, né? Comer, a gente não consegue comer nada sólido, né? Tomei, fui tomando líquido. Mas aí, em uma semana, acho que uma semana de prazo, foi sete dias, né? Que eu não consegui comer direito, fui tomando líquido. Assim que ele colocou os dentes, no mesmo dia que ele colocou os dentes em mim, que foi o prazo de sete dias, todo o procedimento, desde a cirurgia até os dentes, eu já comi. Já cheguei em casa e já comi um pratão de comida, que eu já tava doida pra comer comida, que eu não tava conseguindo comer comida. Já comi um pratão de comida e comi tudo que eu vi pela frente. E fui comendo, comendo, comendo. E tô comendo até hoje. Comi até castanha e agora vou mostrar pra vocês os dentes, ó. Tá vendo? É os inferiores, tá? Esses daqui, ó. Como de tudo. Como de tudo. Como castanha, como de tudo. E está exatamente com dois meses. Dois meses que eu fiz o implante. Faz apenas dois meses, gente. Você acredita? E, assim, ainda tô um pouco inchada aqui. Um pouquinho aqui inchada. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Ainda tenho que voltar lá, porque na hora de colocar o implante em mim, essa prótese aqui, que ele fez sobre o implante, é furado por dentro. Por dentro eles fazem o furo pra poder passar o parafuso sobre ela e afundar e parafusar no osso da minha boca. E depois eles tampam aquele furo. Não dá pra ver. Só que no meu caso, ele colocou uma massa provisória pra tampar, porque eu ia ter que voltar lá de novo pra ele ver como é que tava o procedimento. Se ele precisasse tirar, desparafusar, tava mais fácil. Mas, graças a Deus, eu não senti nada, cicatrizou, tá um pouquinho inchada ainda, porque fez dois meses, né? E ainda, acho que ainda vai levar mais um mês, mês e pouco ainda, pra desinchar desse lado. Então, eu tenho que... Então, assim, eu vou voltar lá depois pra ele trocar essa massinha e colocar ela na cor da gengiva. Só que ela fica do lado de dentro. Acho que não dá nem pra eu te mostrar pra você. Ela fica do lado de dentro da boca. Ninguém vê, mas eu quero que troque esse mesmo. Então, eu vou voltar lá pra trocar. Então, gente, é isso. O procedimento é esse. Ah, e deixa eu te falar. Quando eu saí de lá, sem dente já, com os parafusos na boca, antes de colocar os dentes, no dia seguinte eu fiz um vídeo e fiz várias fotos que está guardada aqui no meu arquivo. Então, assim, desdentada mesmo, sem os dentes, com aqueles parafusos enfiados no mostro da boca. Eu fiz vídeo, eu fiz foto. Tá guardada aqui. Se vocês quiserem, eu faço, eu posto pra vocês. Entendeu? Eu posto pra vocês. Só que aí eu vou pedir um favor pra vocês. Se vocês quiserem que eu poste pra vocês verem. Dá pra ver o parafuso certinho. Dá pra ver ele parafusado na minha gengiva. Tudo certinho. Dá pra vocês verem. Dá pra vocês verem a minha gengiva desdentada e tudo mais. Eu posto, não tenho vergonha. Só que, assim, eu vou pedir pra vocês. Eu só vou postar quando eu tiver mil inscritos. Então, me ajude aí, quem não é inscrito. Se você chegou aqui no meu vídeo, por acaso, está assistindo, gostou das minhas dicas, da minha opinião, compartilhe o vídeo, dá joinha e se inscreva. A hora que eu tiver mil inscritos, marca aí, comenta aí que você quer ver a minha boca, seus dentes, quer ver o parafuso na minha boca, quer ver o vídeo e as fotos que eu faço, que eu posto pra vocês, tá bom? Então, uma dica importante, de extrema importância, que muita gente não sabe. Quando se tira a dente, principalmente quando vai fazer implante, no meu caso que eu tirei 11 de uma vez, depois de tirar o dente e tudo, sair do dentista, não pode cuspir, gente. Vocês não podem cuspir, tá? Engole o sangue, joga um pouquinho de água e solta, mas sem cuspir, sem fazer esforço. Por quê? Muita gente não sabe, o dente, ele tem que criar um coágulo de sangue dentro dele, pra ele cicatrizar, pra ele fechar bonitinho, pra não dar problema, pra não dar infecção e pra não dar problema. Então, esse coágulo de sangue é necessário, é necessário que esse sangue, ele coalha e ele fica lá dentro, ele não pode sair, tá? Então, não pode cuspir. Eu fiz o procedimento, mesmo o dentista falou pra mim, não cospe, você não pode cuspir. Se tiver incomodando, muito sangue se incomodando, não tira tudo, não pode tirar. Dá uma enxágua, joga um pouquinho de água na boca e solta, mas sem cuspir, tá, gente? Não pode. Pelo menos nos três primeiros dias da cirurgia, vocês evitam cuspir, tá bom? O sangue que for saindo, vai limpando com papel, joga um pouquinho de água, enxágua, sem fazer, sem chacoalhar muito na boca e não cospe. Eu saí de lá de máscara, foi tranquilo, gente, foi tranquilo. Graças a Deus, deu tudo certo. O dentista também é bom, é um excelente profissional. Se vocês quiserem, depois eu posso, eu posso estar passando pra vocês o meu WhatsApp embaixo do vídeo, e posso estar passando a informação do dentista. Só que é assim, quando vocês chegarem nesse dentista, tem que falar que fui eu, a Glorinha Moreira de Brodowski, que tem um canal no YouTube, que fez o procedimento com ele, que indicou, que falou sobre o procedimento, sobre o tratamento, do procedimento do protocolo do implante, tá bom? Porque ele vai dar desconto pra todos que forem aí, por indicação minha. Então, é isso. Se vocês quiserem perguntar mais alguma coisa, tiverem dúvida, me pergunte, me manda mensagem, que às vezes eu não falei tudo que vocês precisavam saber, comente aí embaixo, que eu vou explicar. E sobre valores, gente, eu não vou falar valores aqui no vídeo, mas eu posso estar falando valores pra vocês no PV, no privado, no particular. Então, assim, me chamem, se inscrevam no meu canal, comente, me mandem uma mensagem, pergunte pra mim, tá? Passo o seu contato, ou se vocês quiserem informação, depois me pedem o WhatsApp que eu passo, aí eu vou passar valores pra você que eu paguei. Eu paguei a vista, e confesso, eu pesquisei em vários lugares, em várias clínicas, fui a mais barata que eu achei em Ribeirão Preto. Ainda fiquei desconfiada por causa do preço. E vou falar pra vocês, gente, o procedimento não é caro, não é tão caro lá, lá é acessível. E fica menos de 7 mil reais pra fazer tudo aqui embaixo, tá? O implante mais os dentes. Isso aqui que eu fiz, ó, nasce sempre sorrindo, tá? Mas eu tô te falando isso porque não é viável falar sobre valores em vídeos assim, porque cada profissional tem o seu preço, cada um tem a sua maneira de trabalhar, né? Mas me procure que eu vou falar exatamente o valor que eu paguei certinho pra vocês, tá? Me procurem, tá bom? Beijo, tchau, tchau. Até o próximo vídeo.